Ao todo eu estou com 12 carreiras prontas, a carreira de número 13 eu também vou repetir a mesma sequência Aqui eu já estou iniciando a carreira de número 14 Aí eu repetir aqui a mesma sequência até chegar aqui no meu último ponto do marrom mais claro Eu venho, faço um ponto baixo, eu não vou trocar de fio aqui, eu vou trocar agora Eu fiz um ponto baixo normal, o próximo ponto baixo que é o aumento que eu estou fazendo Eu vou trocar de fio com a linha mais escura Então eu fiquei com dois pontos baixos no mesmo ponto de base Venho aqui no próximo ponto e vou fazer um aumento também Fiz um, faço mais um ponto baixo no mesmo ponto de base Então aqui também eu fiquei com um aumento Venho no próximo ponto, também vou fazer um aumento Faço um ponto baixo O próximo ponto eu deixo pela metade e troco de fio Então eu fiquei com dois aumentos na cor mais escura E um aumento aqui na tonalidade mais clara Então aqui no próximo ponto eu também vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base Eu fiquei com um, dois, três, quatro aumentos nessa carreira Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base Seguindo a mesma sequência que eu já mostrei Chegando aqui, troca de fio e finaliza a carreira A carreira de número 15 eu já iniciei a mesma sequência Aqui ó, eu tenho um, dois, três pontos mais claros Então nesses três pontos eu vou fazer aumentos Nesse eu já faço aqui ó, dois pontos baixos no mesmo ponto de base No próximo ponto aqui que tenho dois pontos baixos Eu venho aqui no primeiro, faço dois pontos baixos em cima dele Um Dois No próximo ponto eu faço um ponto baixo O próximo que é o aumento eu já vou trocar de fio E eu tenho quatro pontos baixos na tonalidade marrom Eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos Então aqui eu tenho um Aqui no próximo ponto faço mais um ponto baixo No próximo Um ponto baixo No último ponto eu troco de fio Aqui ó, no primeiro ponto No marrom mais claro Eu vou fazer um aumento Vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base No próximo ponto Também faço um aumento Dois pontos baixos no mesmo pontinho de base E no próximo também um aumento Ó, sempre com cuidado Porque senão puxa a linha que a gente conduziu por baixo do ponto Ó, eu fiquei com a sequência de três aumentos de cá E de cá também três aumentos Agora eu vou finalizar a carreira Com um ponto baixo Para cada ponto de base Chegando aqui no cantinho A gente troca de fio Iniciei a minha carreira De número 16 Aqui eu vou fazer um ponto baixo Para cada pontinho de base Nessa carreira Não terá aumento Mas vamos ficar atento aqui Porque os aumentos ficaram bem juntinhos Vamos trabalhar um ponto baixo Para cada aumento aqui Que nós fizemos Aqui é o meu último ponto Que foi o aumento Ó E nessa carreira Eu não vou trocar de fio aqui no meio Então eu venho, ó No próximo ponto Faço um ponto baixo Com o marrom mais clarinho No próximo ponto Um ponto baixo Só vou conduzindo A linha mais escura Olha como ficou Aqui já finaliza Esse detalhe do meio Do trabalho E aqui ficar atento Também Para trabalhar Nos aumentos Certinho Ele fica bem juntinho Mas tendo atenção Você consegue Visualizar bem Finalizei a minha carreira De ponto sobre ponto E fiz mais quatro carreiras De ponto sobre ponto Então após o meu aumento Aqui eu tenho cinco carreiras idênticas Aqui na parte do marrom Se você tiver dúvida É só você contar A quantidade de pontos Que você tem E sempre repetir A mesma quantidade Que aí é onde você terminar A carreira aqui Você já Ou começa aqui Ou em cima aqui do ponto Mas contando a quantidade certa Para sempre estar fazendo o mesmo número de pontos Que aí vai dar certinho E aqui eu já coloquei o olhinho Eu pulei dois pontos E coloquei E de cá a mesma coisa Só que hoje eu estou sem a cola Para pingar aqui no olho Aí o que eu fiz Eu coloquei A borrachinha de pressão E vim com uma faca Coloquei no fogo E aqueci Na hora que ela estava bem quente Eu encostei a faca aqui Para poder derreter A pontinha Está vendo Que aí fica seguro Porque só essa borrachinha de pressão Não é seguro Fica muito fácil de arrancar o olho E você fazendo desta forma Ou colocando cola Aí você Fica com mais segurança Olha como ficou Coloquei a linha preta Na agulha Vim aqui Fiz um nozinho Aqui por dentro Nós vamos bordar o nariz Antes de terminar a cabeça Eu venho bem no cantinho Aqui do ponto marrom Nós vamos fazer um V Que nós temos Um, dois, três, quatro Então tem que ser no meio Desses quatro pontos Para dar certinho Então eu venho aqui no meio Venho aqui na outra ponta Dos pontos marrons E volto No mesmo ponto E vamos preencher Até tampar tudo aqui Só passar várias vezes Vamos passar várias vezes Até preencher o narizinho Até preencher o narizinho Ó, passei várias vezes Olha como ficou Agora a gente passa aqui na parte de cima Uma linha reta Só para fazer o acabamento Para ficar bonitinho Passa várias vezes Até tampar As pontinhas Do Das linhas Ó, como ficou Aproveitando Aproveitando essa linha Se a sua já tiver acabado Coloca mais na agulha E vamos fazer as pintinhas Que ele tem aqui do lado As pintinhas É bem pequenininha O menor que você conseguir fazer Você faz tipo um X Tipo um ponto cruz Só para fazer umas pintinhas Mesmo, olha Tipo um ponto cruz Aproveitando essa linha 하루 Ó, eu fiz três pintas aqui, da mesma forma você faz de cá e pode arrematar o fio. Então, agora a gente já fez os bordados, agora vamos começar a fazer as diminuições pra fechar a cabeça. Nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Esse aqui já é o meu terceiro ponto, no próximo eu faço uma diminuição. Faço um ponto baixo, venho no próximo, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, o próximo já é a diminuição. Agora eu já vou trabalhar com a tonalidade mais clara. Faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e já faço uma diminuição. Faço a sequência de três pontos baixos e agora a diminuição. E repito novamente a sequência de três pontos baixos e faço a diminuição. Chegando aqui no último ponto, eu já troco de fio novamente e faço, aqui eu fiz um ponto baixo, aqui eu fiz uma diminuição, aqui tem o dois, com o marrom é o terceiro, a terceira é o ponto. Então, o próximo será a diminuição, pegando as laçadinhas de fora e faz um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou repetir a sequência de três pontos baixos e uma diminuição. Eu vou cortar o fio marrom e já vou fazer um nozinho aqui nele. Finalizei a carreira, a próxima carreira, a próxima carreira, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, ao todo eu estou com 22 carreiras. A próxima carreira, eu vou repetir a mesma sequência, vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira, ao todo eu estou com 23 carreiras feitas. A próxima carreira, eu vou fazer apenas de diminuição. Eu subo uma correntinha e já vou fazendo as minhas diminuições. No próximo ponto, faço a diminuição, então será apenas de diminuições. Finalizei a carreira, vou cortar um tamanho de fio um pouco maior para fazer a costura. Finalizei a carreira, passo por dentro dessa laçada para não desmanchar e vou colocar a manta acrílica para moldar o rosto. Coloquei o enchimento, fui moldando a cabeça e colocando mais, para poder ficar certinho, não ficar torto o trabalho. Para fazer a orelha, vamos iniciar um círculo mágico. Dentro do círculo, vamos colocar seis pontos baixos. Fecho o círculo, finalizo a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo ponto de base. Nessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira. A terceira e a quarta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto. Vou ficar com 12 pontos baixos. A quinta carreira, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, uma diminuição. Ao todo, eu fiquei nessa carreira com oito pontos baixos. Eu vou fazer mais três carreiras de ponto sobre ponto. Só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Ao todo, eu estou com oito carreiras prontas. A próxima carreira, eu vou subir uma correntinha, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Então, nessa carreira, eu vou ficar com seis pontos baixos. E vou fazer mais uma de ponto sobre ponto. Ao todo, eu fiquei com dez carreiras. Ó, aí você dá uma achatadinha assim. Olha como fica. Posso cortar essa linha. Passo por dentro dessa laçada. Vou pôr essa linha na agulha. E vamos arrematar, pegando as laçadinhas aqui de fora dos pontos. Para fechar esse círculo. Ó, fechou, puxou, fechou o círculo. Pode fazer um nozinho. Dá uma puxada nesse nó para ficar bem firme. Pode passar essa linha para dentro. E cortar esse excesso. E vamos costurar para ficar assim, ó. Em pezinho, na cabeça. Então, você vai costurar aqui de ladinho, ó. Aqui assim. Você se orienta pelo círculo mágico. Faz a outra orelha e costura de cá. Para a orelha ficar empinadinha. Fiz a costura aqui das orelhas. Olha como ficou. Fica bem em pezinho. Agora eu vou mostrar para você como fazer esse bordado. O bordado das patinhas. Eu coloquei a linha aqui na agulha. Vem aqui, ó. No centro do círculo mágico. Venho na segunda carreirinha. Passa a linha. E vou deixar essa ponta aqui para depois a gente arrematar. E vou passar... Deixa eu ver aqui como é que vai... Eu passei uma, duas, três, quatro na quinta carreirinha. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui na quinta. E volto no mesmo pezinho. E vou passar mais duas vezes no mesmo lugar. Aqui já é a minha segunda vez. Terceira ao todo, né? Que eu passei a primeira, a segunda, aqui a terceira. Eu já saio aqui do ladinho. Aqui eu pulo um, dois, no terceiro ponto. E vou fazer o bordado aqui. Eu conto a mesma quantidade de carreiras. Insiro a minha agulha. E saio no mesmo pezinho. Passar novamente. Mais uma vez. E já saio aqui, ó. Do ladinho. Conto a mesma quantidade de pontos. E faço o detalhezinho. Da mesma forma. E aqui eu vou passar a última vez. Já vou sair aqui, ó. No círculo mágico onde a gente iniciou. Tiro a linha da agulha. Vou fazer um nó. Fazer mais outro nó. Pra ficar bem firme. Posso cortar esse excesso. Tá vendo essas pontinhas? Eu vou empurrá-las para dentro. Ó. Você empurra. Ela não fica aparente. Tá vendo? Fica arrematado e bordado as patinhas. Pode ver que nenhuma ficou aparente, ó. E todas estão bordadas. Então, é dessa forma que você vai fazer em todas elas. Agora, vamos fazer esse bordado aqui da lateral. Pra fazer o bordado, eu peguei a linha amarela, coloquei aqui na agulha. Vou iniciar aqui por cima, ó. Eu comecei aqui na segunda carreirinha, ó. Uma, duas. Então, eu conto aqui uma, duas. Venha no mesmo sentido. Vou deixar essa ponta aqui, pra na hora que a gente finalizar, a gente arrematar o trabalho. Puxar. Cuidado com a manta acrílica, senão ela vai saindo aqui por onde a gente passar a linha. Aí, eu conto uma, duas, três carreirinhas e passo o fio. Volto aqui no início. Conto uma, duas, três. Aqui na terceira carreira e conto um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, a gente faz, passa a perninha aqui do outro fio e sai aqui no meio. Pulo uma, duas. Uma, duas. Então, é aqui no meio, ó. Aqui tem uma carreirinha, que é onde a gente passou o fio e mais uma aqui. Na terceira carreirinha, eu passo aqui no meio. Agora, eu vou puxar novamente aqui pro lado. Eu conto uma, duas, três carreiras. Passo o fio, volto aqui no centro. Vou contar a mesma quantidade de pontos que eu deixei aqui, ó, da primeira abertura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Insiro aqui a agulha. Conto uma, duas carreiras na segunda carreira aqui no centro. No sentido aqui do pezinho que a gente inicia. Passo a linha. Tá vendo? Pra ficar idêntico com o de cá. Agora, novamente, a gente conta. Uma, duas, três. Na terceira carreira, vamos passar nosso fio. Sair lá no pezinho lá em cima. Conto uma, duas, três. No mesmo sentido do pezinho, eu conto um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. E volto aqui no meio. Pra começar a estrela, além da carreira do pezinho, eu pulei mais duas carreiras. Então, aqui é a do pezinho. Então, eu pulo mais duas carreiras. Então, eu inicio a estrela aqui embaixo. Se você tiver dificuldade pra fazer a estrela, você pode riscar. Pega uma canetinha de uma outra cor e risca pra você fazer. Mas, eu tentei fazer assim, ó. Vou mostrar pra você como eu fiz. Eu contei uma, duas. Uma, duas, três, quatro. Na quarta carreira, eu passei o primeiro fio. Uma, duas, três, quatro. Volto lá no pezinho dela. Lá no primeiro... Aqui em cima. Tá vendo? Eu vou fazer assim. E aí, eu pulei. Uma, duas, três. Então, no terceiro ponto. Uma, duas, três. Aqui no terceiro ponto, eu passo a minha linha. Eu vou contar. Um, dois. E vou sair aqui, ó. Aqui tá a primeira carreirinha, que foi onde a gente fez o topo da estrela. Na segunda carreirinha, eu passo a minha linha. Aí, eu vou passar um traço reto. Então, eu pulei um, dois aqui na lateral. Então, eu pulo um, dois aqui também. Passei aqui o traço reto. Agora, eu vou sair no pezinho dela aqui de novo, ó. E vou vir aqui, nesse mesmo lugar onde eu acabei de passar. E vou sair aqui no outro pé. E finalizo a estrela passando aqui. E vou sair lá em cima com essa linha. Olha como ficou. É só você dar uma ajeitadinha nos pontos, que ela fica bem certinha. Assim que eu fiz essa estrela de cá. Que assim eu achei que fica mais fácil de fazer ela. E aqui você pode dar um nó. Tira da agulha, dá um nozinho. Coloca pra dentro a linha. Que aí já fica pronto os nossos detalhezinhos da lateral. Aí você já pode costurar a cabeça no lugar.